Uma conferência que, para a gente, ela tem um significado porque vai discutir políticas que vai melhorar a qualidade de vida da gente, desde a questão da saúde, da educação, da moradia, do financiamento, da condição de vida de viver no campo. Essa conferência também se preocupa com a questão da autonomia econômica da mulher, não só com a autonomia política, mas também com a autonomia econômica. Então, para a gente, ela tem um significado diferenciado. Então, para a gente, é muito importante que todas as mulheres participem dessa conferência. Trabalhadoras rurais, pescadoras, quilombolas, indígenas, onde quer que ela esteja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.